Aonde estão as fadas que mostram o caminho até você? Seguindo a luz do seu amanhecer Escute a minha voz chamar seu nome Mesmo sem voz eu sigo a te chamar Vem com o seu alcance, o seu coração A luz e o sol se aproximando no céu Pra me mostrar que você lembra de mim É tão estranho sem ter você aqui Meu mundo inteiro já não faz sentido em meio A neve que cai contínua e sorrindo ao longe Eu te sinto afastando o frio E me envolvendo nesse corpo de fadas Que mostram o caminho até você Seguindo a luz do seu amanhecer Não diga adeus Eu te sinto afastando o frio Eu te sinto afastando o frio